Caterine, a estratégia para a nuvem passa pela modernização do mainframe. Nessa jornada, qual deve ser o foco da TI? Roberta, acho que a nuvem é uma realidade. A gente tem estudos do IDC que dizem, com médias e grandes empresas, que falam que 89% dessas empresas vão manter seus data centers tradicionais. Porém, ao mesmo tempo, elas indicam que o caminho é híbrido. Então, vai passar por ambientes tradicionais, nuvens privadas e nuvens híbridas. Então, é super importante a gente garantir a integração destes ambientes. Se bem a nuvem é uma realidade, a gente ainda tem grande parte dos ambientes transacionais no mundo, mais de 70% deles, passando pelos mainframes. O que não quer dizer que isso seja diretamente proporcional ao custo desses ambientes. Quando a gente olha o custo, menos de 10% do custo total de tecnologia está relacionado aos mainframes. Então, a gente entende que esta estratégia de cloud, ela passa por uma análise profunda de FinOps. Entender quais são os ambientes hoje que precisam ser modernizados. E mais do que modernizar, é que ambientes precisam ser integrados. Porque eu acho que o ponto fundamental é a gente garantir a integração desses ambientes com a nuvem. Então, não é tudo que vai para a nuvem, não é tudo que vai permanecer numa plataforma mainframe. Mas o fundamental, eu diria que o ponto de partida é uma avaliação financeira. Do que faz sentido mover dado a criticidade dos ambientes, a criticidade dos dados. Até aproveitando aí, alavancando todas as capacidades do mainframe de alta disponibilidade, de segurança. Mas eu diria que o ponto principal, primordial é essa análise financeira. E quando a gente fala da indústria financeira, a presença do mainframe ainda é muito grande, né? Que avaliação você faz sobre os bancos, e principalmente aqui a gente falando dos tradicionais, que são aqueles que têm bastante mainframe, estão nessa jornada, né? De avaliar, muitos estão migrando para a nuvem, muitos estão deixando. Como que fica esses sistemas legados em mainframe, sistemas novos? Como que está toda essa orquestração? É, a chave é a integração, né? Novamente. Como você disse, a gente tem sim uma participação expressiva de mainframe nessa indústria, né? Hoje aí 45 entre os 50 maiores bancos globais usam a tecnologia. Mas todos eles estão em um processo de avaliação, e eu diria até de movimentação acelerada para a nuvem. A gente escutou muito aqui hoje, né? Acho que todos os profissionais dos grandes bancos falarem sobre o centro no cliente, né? Como melhorar a experiência deste cliente. E isso passa, sim, por modernização e por você ter um ambiente que possibilite a disponibilização de novos serviços de maneira ágil. E a gente viu esse processo acelerar muito durante os últimos anos, com a aceleração da transformação digital. O cliente muito impaciente, né? Então, nada mais normal, eu diria, do que os grandes bancos trabalharem nesse processo de cloud. Mas muito preocupados com essa análise financeira, né? O que faz sentido movimentar os mainframes, eles vão continuar sendo o centro das operações financeiras para o que fizer sentido. Então, o nosso objetivo é trabalhar junto a estes bancos para apoiar nessa priorização, né? Acho que o crítico é você ter ambientes hoje que permitam uma definição da infraestrutura de forma agnóstica. E hoje o mainframe, ele tem se renovado muito e é possível hoje a gente ter, a partir do mainframe, uma orquestração de diversos ambientes. Com essa definição mais ágil, que no fim das contas vai traduzir uma melhor resposta aos clientes, às necessidades do negócio. Então, esse é um processo, eu diria, que bem natural e que todos os bancos estão executando, estão passando. E qual é o papel do mainframe hoje na arquitetura dos bancos? E olhando para frente, qual vai ser, qual o papel do mainframe no futuro dos bancos? Tá, eu acho que assim, o papel, ele é fundamental, é grande parte, como eu comentei, né? Dos workloads transacionais, mais de 70% deles passam pelos mainframes e isto muito movimentado pela indústria financeira. Então, o papel do mainframe, ele segue sendo o central do ponto de vista de garantir a disponibilidade, a segurança desses serviços, que são altamente regulados, mas também em habilitar essa transformação. Então, nós vemos o mainframe hoje como um grande habilitador do lançamento de novos serviços, de novos produtos, e para isso é preciso trabalhar fortemente na integração do mainframe com a cloud, né? Tanto na integração do mainframe com a cloud, mas também na habilitação de esteiras de desenvolvimentos integradas, que permitam ao desenvolvedor criar rapidamente novos produtos e se abster um pouco, né? De onde está aquela aplicação e não ficar preso ao mainframe de antigamente, né? Aos sistemas legados. Então, eu acho que o papel vai continuar sendo fundamental, mas agora muito mais no sentido de habilitador das novas tecnologias e dessa nova movimentação aí acelerada para a cloud. E quando a gente fala em mainframe, ainda vem na cabeça, né? Empresas muito grandes usando... Quem compra a mainframe hoje? A gente tem uma participação muito grande do segmento financeiro, né? Mas de ambientes que são altamente críticos. Exatamente. Não apenas core bancário, né? Então, a gente tem grandes empresas do setor governamental, por exemplo, né? Sistemas de arrecadação de impostos, por exemplo. Então, a gente tem muita participação dos bancos, mas eu acho que mais do que da indústria financeira, é de empresas que têm ambientes muito críticos e que requerem, sim, uma alta disponibilidade e mais do que isso, a segurança que o mainframe proporciona, né? A gente, a cada... Mainframe é uma tecnologia que está aí há mais de 50 anos e a cada geração de mainframe, a gente está sempre buscando inovar e trazer as novas tecnologias combinadas para os clientes. Então, no nosso mais recente anúncio da última geração de mainframe, uma preocupação muito grande foi em relação à criptografia e a quantum computing. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de um sistema quantum safe, que ele já tem alguns algoritmos, né? Que dificilmente serão quebrados pela computação quântica disponibilizados no mainframe. Então, eu diria que a gente não tem uma indústria prioritária, mas é muito mais o tipo de workload, né? O tipo de serviço que você está prestando e a criticidade desse serviço.